Fala galera, beleza? Pra quem não conhece, eu sou a namorada do Brenner E normalmente quando eu pego essa câmera aqui, já é pra trollar ele, né? Mas hoje eu peguei essa câmera aqui porque eu tô desacreditada no que que tá acontecendo Vocês lembram quando eu mostrei aqui as vezes que ele me trocou pelo Free Fire, pelo Fortnite? Pois é, dessa vez ele me trocou de novo, só que agora pelo Minecraft Gente, vocês não vão acreditar Eu tô até maquiada assim porque eu tava gravando um vídeo pro meu Instagram E aí eu percebi que o Brenner tava muito calado Só que meus vídeos demoram muito, eu pensei que ele tava dormindo, né? Eu fui lá ver agora, fui lá nele Gente, ele tá simplesmente jogando desde a hora que eu comecei Vocês não tão acreditando não? Vem cá que eu vou mostrar pra vocês Amor, o que você tá fazendo? Eu tô jogando Minecraft Sério? Sério Tá vendo, gente? Eu tô aqui sem entender que não é possível que ele fez isso de novo, eu não tô acreditando Amor, você ficou jogando o tempo inteiro enquanto eu tava fazendo a maquiagem? Ué, lógico Você tava lá demorando pra caramba fazendo maquiagem, seus vídeos demoram bastante, né? Aí eu deitei aqui Assim, na verdade eu tô resolvendo umas coisas muito sérias Que coisas? Eu tô resolvendo umas coisas aqui e tal Tipo o quê? Uma coisa bem complicada, você não vai entender se eu falar Mas que coisa você tá... Ahn... Minha plantação, né amor? Eu sabia que era de jogo O que que tem? Tô jogando Minecraft Só um pouquinho também, não pode jogar nem um pouquinho Gente, só um pouquinho? Já tem mais de 5 horas que eu estou gravando Depois passou uns 30 minutos Ele desapareceu Aí eu chego aqui Como que o bonito tá? E falando que tá jogando só um pouquinho Amor, eu já vou parar Eu só preciso resolver umas pendências aqui, entendeu? Ô gente, vocês repararam uma coisa? Olha como que bonito tá Trouxe coberta Travesseiro Você tá achando que é a sua cama? Não, meu bem Deixa eu te explicar Eu preciso de postura pra poder jogar, entendeu? Tô fazendo muitas construções aqui extremamente importantes Inclusive, já que você tá gravando aí, galera Deixa o like aí se você quiser que eu faça um vídeo de Minecraft, hein? Eu faço Porque minha namorada aqui, vocês já tão vendo, né? Tá, já A gente já não sabe porque eu tô jogando Minecraft Gente, aqui é o sofá Ele tá achando que é a cama dele? Eu não tô achando não É isso aqui, na verdade, amor Isso aqui é conforto, entendeu? Você tá doida pra entrar na coberta também Porque tá frio hoje Só porque você tava gravando o seu videozinho aí Eu não posso jogar meu Minecraft? Claro que você pode Só que eu vim aqui falar assim Amor, você quer assistir um filme comigo? Que você disse Eu tô ocupado Só que tem um tempão já que você tá ocupado Meu bem, eu vou assistir um filme com você Claro que eu vou Eu gosto muito Que horas? Depois que eu terminar minha mansão Então tá, meu bem Mas já deu, né? De jogo Vamos lá comer um lanchinho Não Sim, sim Amor, tem que almoçar Meu bem, tem creepers em volta de mim aqui Eu tenho que tomar cuidado Isso aqui é uma coisa bem séria Amor, não me atrapalhe Amor, pelo amor de Deus Amor, já tá de noite A gente precisa comer Eu já comi Você comeu o quê? A cenoura que eu plantei aqui Ah, você tá comendo cenoura Vem Amor, mas eu que te jogar Amor, minha coberta Sem coberta agora? Tudo bem, eu jogo sem coberta Não tem problema Eu tenho que fazer aqui, ó Botar a caminha no meu quarto aqui Porque a minha estragou Ah, é? Aí eu tenho que dormir E se eu clicar Cliquei na tela Tem necessidade disso tudo? Tem, porque você tá me trocando pelo Minecraft Eu não tô te trocando, meu amor Eu sou simplesmente fazendo uma substituição temporária, entendeu? E a gente faz substituição temporária de namorada? Claro que não, né amor? Pelo amor de Deus Pega seu celular e entra aí no meu mundo aqui Vamos jogar juntos Não Vamos jogar, meu bem Por que não? Amor, já deu Vamos comer e assistir um filminho Amor, mas eu tenho que jogar? Não, tem que jogar Tem que comer Que isso, eu tô no meio de uma obra aqui, amor Quando tem um pedreiro fazendo uma obra? Você pode ficar atrapalhando ele? Não, mas ele tá trabalhando na vida real Peraí, você tá querendo dizer que meu jogo não é real? Amor, isso é só um mundo virtual Deixa eu te falar uma coisa O pedreiro não para pra almoçar? Não para pra tomar café da tarde? Eu já almocei, já tomei café da tarde E ele para pra jantar, se o trabalho for de noite também E você não tá parando Faz sentido Vamos ao seguinte, então Eu te dou 20 reais se você for lá e buscar alguma coisa pra comer Meu Deus, não Você tem que me deixar jogar E outra Te dou mais 10 reais se você pegar uma água também Não Amor, aquele dia você me deu 20 reais pra eu fazer isso e eu fiz pra você Então agora é mais do que justo você fazer pra mim também Não sei se eu achei justo Porque você tem muito tempo jogando Gente, olha isso aqui Até agora Você passou duas horas Relaxa, já tá acabando Por favor, agora chega Cansei de esperar Meu velho Por favor Amor, você tá Eu vou ficar aqui pra você Tá, você vai jogar comigo então Olha que legal Olha, essa árvore aqui a gente pode cortar o tronco dele assim, ó E aí pega a madeira Ai meu Deus, amor Olha lá Eu vou clicar Eu vou clicar Mas se você clicar, sabe que vai acontecer? Nada Porque eu já cortei a madeira Agora ela é minha Tá no meu inventário Por favor Amor Amor Você tá me trocando Nunca? Eu? Longe de mim Inclusive, eu fiz um quarto pra você aqui na minha casa também Quando você entrar Você já vai ter o quarto quietinho com a sua cama E eu fiz sua cama vermelha Não gostei Eu não quero Você não gosta de vermelho? Você quer verde então? Amor Eu quero atenção Amor Deixa eu te falar A branca já é minha do meu quarto Eu quero atenção Você marcou comigo de ver um filme depois que eu gravasse Já passou mais duas horas Você quer ver um filme? Quero Amanhã a gente assiste então Não Não Mas por que não? Não Que isso? Porque você já tá aí tem muito tempo Já fazem sete horas Uma ovelha Você não vai parar de mexer não? Peraí que eu tenho que levar essa ovelha pro meu Ai meu Deus Tem certeza? Ovelha volta pra cá Isso, peguei a ovelha Agora eu tenho Peguei Não, você não faz isso Eu peguei a minha ovelha Tá perto da água Vamos conversar Calma Calma Tô longe Ó, se você vier pra perto Eu jogo seu bichinho na água Tá do lado da água Amor, por favor Ovelha não sabe nadar Mas você precisa se alimentar e me dar atenção Tá, o que você quer que eu faça? Eu quero que você pare de jogar Pra gente assistir um filme Parar de jogar por quanto tempo? Pelo menos até amanhã Ai, você quer que eu fique até amanhã sem jogar? Meu Deus do céu Quer saber? Ah Presta o celular Deixa eu fazer uma coisa Não Não, ok Eu vou jogar e agora eu não vou dar meu celular pra ninguém Me dá Não, eu vou jogar Não acredito Meu bem Prioridades, entendeu? A minha ovelha agora precisa de um lar E eu vou dar esse lar pra ela Por favor, faça o seguinte Eu ponho o filme e a gente começa a assistir Mas eu vou jogar junto Não Eu vou jogar, meu bem Eu tenho que jogar Eu tenho que jogar Sinto muito Não gostei Amor, eu tenho A minha ovelha Eu podia ter jogado seu bicho na água quando eu pude Ah, amor Quer saber? Então tá Quando você quiser parar de jogar Você me dá atenção Tá bom, meu bem Vai lá que eu já vou Bom dia pra vocês Eu acabei de acordar E eu tô desacreditada Eu não vou nem falar nada Eu vou só mostrar pra vocês Olha isso aqui Bom dia, meu bem Você acordou agora? Olha, na verdade Eu nem dormi, viu? E você acha isso bonito? Isso não é bonito, meu bem Mas é porque o que acontece? Eu tava aqui jogando o meu Minecraft E aí eu até cobri aqui o sofá E tudo mais Pra se eu fosse dormir Eu já dormi aqui de uma vez, entendeu? Peguei até outra cobertinha Pus meu carregador aqui do lado Que eu já tive que carregar meu celular umas três vezes Enfim Aí agora eu tô jogando É, você tá achando bonito? Gente, ele sei que por real Olha que água Que coisa feia Meu bem, é porque o Minecraft tá muito bom Amor, sério, chega Tô explorando a localidade Já deu por hoje Todo mundo concorda Que não faz bem ficar jogando desse jeito Não Claro que eu não vou ficar jogando desse jeito Por um tempão, né? É, você vai parar Assim, vou, mas não sei a hora Ah, tá, não sabe? Não Não Deixa eu ajudar Deixa eu ajudar o como? O que você vai fazer? Confiscado o seu carregador Seu celular deve estar descarregando Porque você... Amor, vou precisar carregar meu celular, ó Confiscado Amor, por favor Agora, você vai parar quando o seu celular desligar E você vai ficar o dia todo Porque você não vai mesmo enganar Ah, você também toda hora faz isso Eu tô jogando Aí você quer que eu pare de jogar Aí eu paro de jogar Aí eu fico triste Não fica triste, não, vai Lógico que eu fico, eu quero jogar Você precisa parar de jogar, já deu Você dormiu? Que horas são? Quê? Amor, já é nove horas da manhã É nove horas da manhã? É Meu Deus, e olha o que eu tô fazendo Lutando com uns... Ai, uns zumbis morreram Ah, enfim, galera É... Chega Não, peraí Amor Confiscada e confiscada Agora eu vou guardar na minha bolsa com chave Isso que eu vou fazer É, meu bem É a tensão que você quer? Exatamente É a tensão que você quer? Então pronto, pronto Não vou jogar mais, não Mas sabe o que eu vou fazer agora? Já que eu não vou jogar? Dormir porque eu não dormi hoje, não Entendeu, então? Amor, mas e a... Boa noite pra você Daqui a pouco eu acordo Daqui a umas cinco horas, tá? Meu Deus Você vai dormir de verdade aqui no sofá? Deita na cama Eu já tô aqui, meu bem Já tô com a cobertinha Já tô com o travesseiro Já tô com tudo aqui Eu vou dormir aqui mesmo Ai, meu Deus É, né, gente? Pelo menos ele não tava jogando mais Mas agora ele me trocou pelo sono Até que tudo bem Porque ele ficou muitas horas acordado Ai, que sono Você tava querendo a tensão, né, meu bem? Então, peraí E você tava me ignorando Ah, meu bem Galera Acabou que eu nem vi o tempo passar mesmo, entendeu? Fiquei jogando Minecraft Não consegui parar Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de Minecraft Eu tô até animado Porque eu já fiz tanta coisa naquele Minecraft Que eu posso trazer um vídeo depois Criando um mapa do zero E jogando com vocês Vai ser a minha primeira vez Jogando Minecraft E gravando pra vocês Então, deixa bastante like se você quiser Eu vou dormir agora, né? Porque eu tô com muito sono Minha namorada não vai dormir Porque ela acabou de acordar, na verdade É isso Um beijo e tchau 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 Tchau